Hoje tem lançamento, Expedição Savana Africana de Alberto Takaoka. Vem com a gente! Eu fui umas 5, 6 vezes na África do Turco. E se me convidarem, e se tiver a oportunidade de ir mais 10, 100 vezes, eu iria com prazer. E isso me abriu a mente pra ir em várias reservas que existem no mundo, tanto na Índia, quanto na Angola, na Tanzânia. Tem o mundo inteiro pra você explorar. Tem no Brasil também, tem aqui o Buraco das Araras, tem a Amazônia, tem o Pantanal. Isso foi bom que abriu um campo pra mim muito grande.